E céus e terra passarão, mas o Seu nome é eterno Todo gelo dobrará ao ouvir meu nome, Deus santo com mim Todo se confessará, louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei E céus e terra passarão, mas o Seu nome é eterno Todo se confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome Todo joelho dobrará, louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome Céus e terra passarão, mas as Suas palavras jamais passarão Então é motivo de todos nós glorificarmos e dizermos A cada dia, a cada instante Jesus está voltando Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus quer te salvar Jesus não quer te ver nessa mermice O Senhor é grande, o Senhor é fiel, Ele tem o melhor para cada um de nós Cabe a cada um de nós aceitarmos esse Jesus maravilhoso Que morreu na morte de cruz Por mim e por você Ele diz que se quiser, vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga Não é fácil, mas como é difícil, não é impossível Porque o caminho é estreito mesmo E o Senhor Jesus está voltando Essa é a mensagem que nós temos para você A cada dia, eu tenho 14 anos de crente E eu sempre digo, todos os dias Jesus está voltando Cada dia que se passa, Ele está voltando E os sinais são bem claros, vocês sabem disso Estamos aqui não brincando Não apenas para nos apresentarmos Ou então apresentar uma igreja Mas estamos para apresentar o nome santo de Jesus Porque foi esse que morreu Em plena cruz Na morte de cruz Daquela forma como todos já conhecem Por amor a mim Por amor a você E então você dê Não somente ouvido Mas que você possa Realmente aceitar esse Jesus maravilhoso Assim como um dia eu aceitei Eu era cantora de banda Eu fazia tudo o que o inimigo queria Mas o Senhor Ele me escolheu Assim como também Ele quer te escolher Nesta noite, querido Você pode viver a vida mais terrível Ou então melhor Porque tem gente que diz Não, eu não matei, eu não roubei Eu nunca fiz tais coisas Realmente você pode até viver Uma vida regularmente boa Mas sem Jesus Eu te digo Você está sem amparo Você está sem segurança Porque a nossa segurança É Jesus Cristo O único que salva O único que liberta E Ele está aqui para te libertar E eu glorifico a Deus E agradeço essa rica oportunidade Em nome de Jesus Jesus